Música Salve rapaziada da BluGames, não vejo mais um vídeo aqui pro canal Estava ensinando pra vocês galera Um tutorial aí mano e hoje eu vou estar ensinando a vocês Como instalar em mod no seu jeito a sonandras galera É mano, como vocês estão vendo aí mano Como é que é o GTA original aí mano Zeradaço hein galera Ó mano aqui é solzão lá, não tem nuvem, não tem nada Tem umas nuvenzinhas pretas ali Então galera, vou estar indo lá pra minha área de trabalho aí E já volto com vocês, fechou? Então galera, então galera, voltei aqui mano E já estou aqui na minha área de trabalho aqui como vocês estão vendo Então mano, você vai estar precisando desses três arquivos aqui O Ace File Explorer, TXDTOL e o GTA IMGTOL galera Então mano, pra você instalar aí um gráfico foda do bagulho aí Então faça acontecer se você não for lutar e quem vai lutar por você Ou na pasta downloads, tá galera Então galera, eu movi também dois arquivos aí que eu vou estar usando Então, eu vou estar abrindo aqui e vai ter aqui efeito Ultra HD galera Então mano, é só dar um clique nele, dois cliques aliás E daí vai ter a pasta Models e a pasta TXD galera Então eu vou estar vindo e dar um copiar aqui Eu tava citando meu dedo pro lado direito que vai estar abrindo outra aba aqui Clique em armazenamento, testa aqui Android, data Agora procura lá a pasta do GTA né Que é o .com.ockstargames.gta.sa Tá uma fotinha diferente ali mano, não faz mal Tu vai aqui Agora tu vai aqui, aqui tá Models, deixa eu ver Então mano, você não vai estar apagando esse Models Não pode estar apagando Então eu vou dar um copiar galera Agora eu dou um colar Deseja subscrever Aplicar a todos e subscrever Deu, subscreveu já Agora tu volta aqui e copia a pasta TXD Dá um copiar Vem na pasta TagVB galera Vem na pasta TagVB e vai abrir mais outra Então enfim E tem TXD galera TXD Só vem e dá um colar E aplicar a todos e subscrever Deu galera O feito Ultra HD está instalado aí No seu GTA agora mano Já está instalado Então galera Agora eu vou estar ensinando a instalar A F800 que eu usei no No vídeo que eu gravei com ela E com a minha ML Sem CGML Sem braço Tá galera A minha ML não está disponível para vocês Se achou galera Por que? Porque ela é minha E ela só vai estar sendo disponível Quando chegar em 500 inscritos Galera Até julho eu estou fazendo essa meta aí De 500 inscritos Vamos ver se a gente consegue Até julho 500 inscritos Que quando der 500 inscritos Eu vou estar liberando Meu GTA San Andreas MotoVlog V1 Pessoa vida real MotoVlog Vou ver certinho ainda Tá galera Então mano Essa é a F800 O link está aqui na descrição Então galera Você está vendo aqui Que o nome é SanchezDFF SanchezDFF aqui Então agora você vai estar vindo Deixa eu até fechar esse saldo aqui Você vai estar vindo aí Vai estar vindo E vai abrir o GTA IMGTOL galera Vai dar um Open IMG Vai vir Não pode ser nesse Android aqui galera Tem que ser no outro Android Tem que ser nesse aqui Senão naquela lá não funciona Tem que vir aqui Data Agora tu vai até com Um ponto de Rockstar Games Ponto de GTA SA Files TechDB GTA 3.MG E dá um Select Galera Carregou aí Tudo certinho Agora você clica em mais Vem ADD ADD Files Witch Replace Você clica ali Agora você volta Até onde está o mod Fechou galera Então mano Deixa eu estar voltando aqui Cadê Aqui a pasta Aqui a pasta Tutorial galera Então você vai estar abrindo aqui E vai estar VINF800BINERVSON Galera Que é o nome do canal Do parça Que liberou Essas Você vai de novo E dá um Select De novo Pra ela carregar Perfeitamente Fechou Então ó Agora vai demorar Um pouquinho mais Aí depois Agora você vai em ADD Agora eu vou instalar Outra moto Eu vou instalar E instalar a ML Sem braço Então ela está em YFARER YFARER Né Então você dá um Select Não seleciona os dois Seleciona só um galera O outro é lá no TXDTOL Que tu resolve Então galera Foi mano Agora velho Você vai ter que abrir O TXDTOL Vai estar abrindo aqui Agora você vai mano Você vai estar vindo em Open Cachê Né mano E ele vai abrir assim galera Pera aí Ele vai abrir assim Daí você vai no segundo Android De novo Não pode ser no primeiro Tem que ser no segundo Fechou Você vai no Android Data E vai procurar de novo aí A pasta Com.hocstar GTA Daí você vai em 5 E vai em Texte B GTA 3 GTA 3.txt Então vai estar dando uma carregada aqui galera Então mano Aqui está todas as texturas aí Do GTA San Andreas Fechou galera Vou até abrir uma aqui Para vocês verem ó Que é o Desenho do paraquedas Tá galera Então Você vai estar clicando aqui nesse mais E vai estar vindo um From Image Mais Você dá um Itouch Alpha galera Vai estar abrindo assim Então você vai indo E vai procurar lá Onde é que está A sua moto Com a textura Né A minha está em tutoriais Então você vai Na moto E clica em textura Você vai selecionar Todas elas Né galera E é isso aqui Azul Bebê Azul Baby Cinza Essas coisas aqui Fechou galera Então você vai dar uma selecionada Ó As vezes não seleciona a pele aqui Tá galera Se seleciona Seleciona de novo Tá Então Você clica no certinho lá E vai em over white Galera Over Over white Alguma coisinha E você dá um ok E espera carregar Galera É bem rápido É bem levinho Essa textura aqui Só da ML Que é um pouquinho mais pesada Mas vai de boa Já está em 8 Já Então galera Foi mano Agora como vocês estão vendo Ó Está tudo aqui mano Cor moto aqui Então Você vai agora Para instalar arquivo Galera Aí também Você vai em from txd Arquivo Né Arquivo Que arquivo Agora você vai estar indo Onde é que está Onde é que está aí O seu mole Fechou A textura aí Tutorial Honda Cgml 88 Sem braço E vai em white Butter Txd Fechou Dá um select aqui Tá um ok Tá um override E vai Só vai agora Esperar carregar E já volto com vocês Fechou Então galera Voltei aí Né mano Então galera Mano Deu em média De uns 4 5 minutos Aí Já está quase Completando Aqui já A ML é bem pesadinha A textura Porque tem muita textura Galera Vocês viram aí A modificação Dele Pá Né mano Deu galera Carregou aqui Já está abrindo as coisas Aqui Então galera Já está aqui Então Eu vou estar Entrando lá No meu GTA Fechou E eu vou estar Mostrando para vocês Que as motos Tá certinho Fechou Galera Então galera Eu estou entrando aqui Né mano Cart game Mod game BMX Então galera Esse aqui é o GTA San Andreas V8 Do Andro Gamer Com um gato O V9 Já é com o BB Né galera Então mano Spawn aqui dentro Então indo lá para fora Lá para spawnar As belezinhas Né mano Então galera Como vocês estão vendo Não tem nada De diferente ainda Né galera Mas calma aí Deixa eu vir aqui Mudar o tempo aqui Rapidão galera Aí galera Ó Não está Não mudou quase nada Né galera Só o sol lá Que ficou mais forte Então Vamos spawnar as motos Agora aqui mano Veículo seletor Motocicletas Vai em Sanches E galera Ó Está aí a F800 E está aí a ML Sem braço galera Então mano Pegar a F800 Galera Esse GTA Não tem campeão Em primeira pessoa Tá galera Então Isso aqui é bem zerado Mesmo E ele está Com o ronco Galera Original do jogo Fechou galera Porque O V8 Mano Eu não Não consegui de jeito Nenhum Mexer no ronco Fechou galera Então galera Mano Muito obrigado Aos 200 inscritos Aí mano Vocês são foda Pra caralho Mano Vocês conseguiram Aí mano Ó a espadinha Mano Aquela espadinha Pro tal Mano Então galera Vocês são muito foda Por ter conseguido Bater 200 inscritos Que é a meta Tá achado Tá achado Agora vamos ver Se a gente consegue 500 Até julho Galera E se a gente conseguir 500 Eu vou estar liberando Aí meu GTA Acionando as motovlog V1 Pra Android Fechou galera Só que daí mano Vai ser só pra GPU Mali Galera Tá Porque senão Vai estar pesando Demais no celular Eu não vou poder Tá gravando Outros games E pra vocês Tá galera Então galera Esse dá pra dizer Que foi o vídeo Né filho Deixa eu até Spanar aí A outra moto E pra vocês Fim Life along the way Melodies We haven't played No I don't want No rest Echoing Around These walls Fighting To create A song I don't Wanna miss A beat And And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Now 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 We'll grow in number Fueled by love Lets see the horizon Turn us to red Tchau. Tchau.